E aí mano, hoje é dia de falar daquele tipo de anime que eu gosto muito e eu acho que você também 5 animes de romance sem enrolação onde o casal namora logo no começo Tá cansado de esperar 12 episódios pra no final o anime terminar sem nenhum beijo? Ou terminar sem pelo menos o casal andar de mãos dadas, véi? Então, nesse vídeo eu tô trazendo aqueles animes onde o casal namora logo no começo, tá ligado? O cara vai gostar da mina, ela vai gostar dele, os caras vão namorar e basicamente é isso, tá ligado? Vai acontecer alguma coisa assim logo nos primeiros episódios ou até mesmo no primeiro episódio Depende do anime, tá ligado? A meta de likes é um like por cada anime de romance que não teve beijo ou final fechado Se inscreve aí também pra me motivar a postar mais vídeos como esse, demorou? Eu vou colocar o nome do anime que tá na capa desse vídeo em alguma parte aleatória dele também Então assiste até o final se quiser saber qual é o anime Agora sim mano, sem mais enrolações, fica aí com o vídeo Anonatsu de Materu, basicamente esse anime segue a vida do protagonista Kaito Que tava em cima de uma ponte tirando fotos com a câmera dele Era mais um dia normal na vida desse protagonista Até que do nada, um raio misterioso vindo do céu atingiu a terra e no impacto ele foi jogado pra longe da ponte, tá ligado? Enquanto ele tava lá caindo e quase falecendo, uma mão toda branca simplesmente toca nele e salva ele enquanto ele tava lá caindo, tá ligado? Depois disso ele acorda se perguntando se tudo aquilo era o efeito da erva de qualidade duvidosa que ele tinha comprado mais cedo Tô zoando, na verdade não Ele acorda se perguntando se tudo aquilo tinha sido real mesmo ou não, tá ligado? Mas não muito tempo depois disso ele se esquece de tudo e segue com a vida dele normalmente Aí certo dia ele decide juntar os seus amigos aí da escola, tá ligado? E fazer um filme nas férias de verão E é exatamente nessa época que uma aluna transferida chamada Itka chega na escola dele O protagonista fica todo interessado nela, tá ligado? A mina lindona velho, o cabelo vermelho, nossa velho, a beautiful girl, tá ligado? E o protagonista simplesmente se apaixona por ela meio que logo de cara, tá ligado? E ele decide convidar ela pra participar do filme que ele tava fazendo, tá ligado? E conforme os dois vão trocando uma ideia, vão se conhecendo e tal, batendo um papo Ele descobre, mano, que ela não tinha um lugar pra ficar, tá ligado? Então o protagonista diz que ela podia ficar ali morando na casa dele temporariamente, tá ligado? O problema, mano, é que por algum motivo, que eu não vou dizer aqui Sempre que ele fica perto dela, ele começa a lembrar do que tinha acontecido naquela noite Que ele quase virou presunto e foi salvo, tá ligado? Hum, temos um mistério, turma? Ui, que vergonha E mano, logo no final do primeiro episódio, acontece algo relacionado aí a esse mistério Que eu não vou dizer aqui também, porque seria um spoiler meio grande Mas é, velho, vai lá assistir que você vai saber, beleza? Bora continuar falando de Amagami SS Esse é basicamente um anime de rotas, cara Ou seja, cada garota tem o seu arco de romance com o protagonista, digamos assim É, eu sei que parece, mas relaxa que esse anime não tem nada a ver com Skull Days, tá? Fica tranquilo Basicamente, a história fala do protagonista Junichi Que teve seu coração partido por uma mina aí na véspera de Natal, dois anos atrás, tá ligado? E agora no presente, ele vira um cara depressivo que não acredita no amor e nem comemora o Natal Mas isso muda quando ele conhece uma garota chamada Haruka, tá ligado? Aí os dois acabam gostando um do outro e tal, depois que eles se conhecem, né? E tal, o protagonista volta a amar novamente E os dois começam a namorar, mano Basicamente é isso, velho Esse é um anime de rotas, cara Ou seja, após o arco dessa mina que eu acabei de mencionar acabar O anime reseta tudo no começo e agora passa a mostrar o protagonista solteiro de novo, tá ligado? Só que dessa vez acontecem outras coisas que fazem ele conhecer outra mina Tipo assim, mano, ele faz aí uma coisa diferente do que ele fez da outra vez E por causa disso ele vai conhecer uma mina diferente, digamos assim Vai ficar com ela, tá ligado? Aí começa o arco de romance com essa mina Os dois se conhecem, ficam mais próximos um do outro E termina com eles namorando ou casados, tá ligado? É menos confuso do que parece Eu que sou meio burro pra explicar, mas beleza São seis garotas no total e cada uma delas tem mais ou menos aí um arco de quatro episódios Se eu não me engano, alguma coisa assim, tá ligado? E mano, esse aqui foi um dos primeiros animes de romance que eu já vi, cara E com certeza até hoje eu acho ele muito bom, velho Eu tenho que reassistir na real porque eu não lembro direito Mas até onde eu sei é muito bom, tá ligado? Até onde eu lembro, né? Mas é, mano, se tu nunca assistiu nenhum anime nesse estilo, cara Então vai lá e dá uma chance pra esse anime pra ver o que você acha, beleza? Eu gostei bastante, eu acho que tu também vai gostar Então vai lá e dá uma chance pro anime que é muito bom, beleza? Continuando aqui com Osamaki Nesse anime a gente acompanha a vida do protagonista Sueraro Que tá mijando o Tang por uma mina chamada Shirokusa da escola dele, tá ligado? Que é uma das minas mais bonitas da escola dele e tal Talvez até mesmo a mais bonita, tá ligado? E o protagonista acha que realmente tem a chance de ficar com ela Simplesmente porque ele conversou com ela algumas vezes Ah tá Mas esse protagonista, levemente iludido Tem um choque de realidade Quando ele descobre que essa mina aí tinha ficado com outro cara, tá ligado? Aí basicamente a amiga de infância desse protagonista Decidibular um plano infalível de vingança Ela sugere que os dois comecem um namoro de mentira Pra se vingar dessa mina que o protagonista gostava Não entendi Tipo assim, ele quer se vingar dela Sendo que eles nem namoravam e ela nem gostava dele Tipo, quê? Mas beleza né cara O problema é que essa amiga de infância dele se declarou pra ele, tá ligado? E digamos que ela fez isso um pouco mais cedo do que ela deveria, tá ligado? E esse relacionamento de mentira entre os dois, cara Vai gerar muito murmuro na escola E também muita comédia clichê pra quem estiver assistindo, tá ligado? Esse anime aqui tenta ser diferente tal dos outros Colocando a amiga de infância do cara pra ser a mina com quem ele vai ficar junto no final Inclusive o título do anime literalmente desiste Então tipo assim, meio que não é spoiler, tá ligado? Mas é cara, caso você esteja procurando um anime de comédia romântica escolar Pra dar uma relaxada Então coloca esse anime na tua lista Dá uma chance pra ele pra ver o que você acha, beleza? E agora, bora falar sobre um anime de romance Que eu acho que muita gente já assistiu, cara Mas caso tu não tenha assistido Então vai lá, porque o bagulho é muito bom É, vale muito a pena, tá ligado? Pelo menos pra mim, velho Não sei, mas eu acho que valeu pra mim Então é isso aí, tá ligado? Tô falando aqui de Bunny Girl Que acompanha a vida do protagonista Sakuta Um adolescente aí, estudante do ensino médio Que tava vivendo a sua vida normalmente até então, tá ligado? Mas isso começa a mudar no dia em que ele vai pra biblioteca E vê uma mina vestida de coelha andando por lá Essa mina aí é uma atriz chamada Mai E ela se vestiu desse jeito, cara Porque basicamente ninguém conseguia ver ela por algum motivo, tá ligado? Ela tinha ficado invisível aí pras outras pessoas Então ela se vestiu daquele jeito pra ver se alguém notava ela E notou A única pessoa que conseguiu ver ela nesse lugar aí na biblioteca Foi o protagonista, tá ligado? E não só lá, mas em qualquer outro lugar, velho O protagonista é a única pessoa que consegue ver ela por algum motivo E na verdade tem uma explicação pra isso, cara Que tá acontecendo aí um fenômeno chamado Síndrome da Adolescência na vida dela, tá ligado? Que é tipo uma doença que só afeta quem tá na fase da adolescência e tal Me corrija se eu tiver errado, cara Que já faz tempo que eu vi esse anime, tá ligado? Mas eu acho que é isso, mano E o protagonista vai começar a tentar ajudar ela a se livrar desse problema Já que ele é o único que pode ver ela, tá ligado? Mas a história não fica só nisso, mano Ela evolui bem mais e apresenta aí muitos outros personagens e tal Que vão cruzar os seus caminhos com o do protagonista e ele vai começar a ajudar esses personagens aí Que tão prestando de ajuda, tá ligado? E tal, basicamente é isso, mano A partir daí é a história do anime da sequência E caso você nunca tenha assistido esse anime Então eu recomendo tu dar uma olhada aí, tá ligado? Achei pelo menos um episódio pra ver o que você acha, beleza? É um bom anime, cara Eu gostei pelo menos E é isso aí, mano Agora imagina que você é um adolescente como qualquer outro E vai pra escola normalmente E você estuda na mesma sala da Nogisaka Que é a mina mais popular da escola Normalmente você não teria nenhuma chance de se aproximar dela, né? Porém o seu amigo, que é um otaku Traz o último volume de um mangá que ele gosta muito pra escola E a Nogisaka simplesmente se levanta na cadeira dela E fica olhando pro mangá desse cara, tá ligado? Ué, mas o que que tá acontecendo? Muito simples, cara Deixa que eu já te explico Tô falando aqui, mano Do anime Nogisaka Haruka no Himitsu Ou alguma coisa assim Eu esqueci o nome Mas é, velho, a história segue a vida do protagonista Yuto E um belo dia ele vai pra biblioteca e lá Ele pega a Nogisaka no flagra Tentando alugar um volume daquele mangá Que o amigo dele tinha trazido pra escola, tá ligado? Sim, mano, é exatamente isso que talvez tu esteja pensando aí Ela se levantou da cadeira antes, cara Simplesmente porque ela também é um otaku E gosta muito daquele mangá, tá ligado? E após esse acontecimento aí Ela simplesmente se levanta e foge, tá ligado? Porque tipo assim, ela não queria que os outros descobrissem Que alguém descobrisse que ela era um otaku, tá ligado? Ela tava mantendo isso em segredo Ela fica com muita vergonha e tal E começa até mesmo a evitar o protagonista Só que isso não dura muito tempo, eu acho Porque o protagonista encontra ela no telhado da escola E os dois conseguem ali trocar uma ideia, tá ligado? Eles ficam lá conversando e tal E após esse diálogo aí, eles viram amigos Só que, mano, aí que começa a ficar meio doido, tá ligado? Vem as loucuras desse anime, digamos assim Porque, velho, ela lembra que ela tinha esquecido De devolver aquele mangá que ela tinha pegado e emprestado na escola E chamou o protagonista pra invadir a escola Na calada da noite e devolver esse mangá Sim, os caras vão invadir uma propriedade pra devolver o mangá Beleza Então tá, né, anime? E no final de tudo isso, ela consegue devolver esse mangá aí E fica tudo certo, tá ligado? E a história continua a partir daí, mano No caso que tu esteja procurando um anime de romance Onde a garota curta animes, mangás, esse tipo de coisa Seja uma toquinha, tá ligado? Então tá aí esse anime pra você Então é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Eu já tô encerrando por aqui E se tu quiser mais algumas recomendações de anime, cara Não esquece de passar no último vídeo que eu postei Deve tá aparecendo aí na tela em algum lugar No meio da tela, mais ou menos Porque lá eu falei de mais alguns animes, né, morreu? Se eu não me engano, foi animes com o protagonista de Overpower Ou alguma coisa assim no último vídeo que eu postei Mas é Deixa um like e se inscreve no canal Porque isso motiva demais a continuar postando vídeos como esse, beleza? Se quiser deixar alguma sugestão de vídeo Pode ficar à vontade que eu vou ler os comentários, beleza? Então é isso aí, mano Eu vou deixar esse vídeo Tamo junto, valeu Falou!